61,80 metros, 3 vitórias e 1 empate em seu cartel contra 20 anos do Alan Miguel Pesou 60 quilos, 1,78 metros, 4 vitórias e 2 derrotas Vamos mais uma vez ao centro 31 quilos, 3 vitórias e 1 empate no cartel Especialidade, Striker, natural do Rio de Janeiro Uma salva de palmas para Jonas Piz Bilhario 60 quilos, 4 vitórias e 2 derrotas Especialidade Jiu-Jitsu, natural de Natal no Rio Grande do Norte Uma salva de palmas para Alan Miguel Senhores conhecem as regras, obedeçam meus comandos Lutem com raça, toquem as luvas Retornem Então vamos lá, palavras do Alessandro Scurio Prevista para 3 assaltos de 5 minutos São 3, são 7 lutas Previstas para essa edição do Jungle E na luta principal, a disputa do cinturão da categoria até 66 quilos A gente vai acompanhar daqui a pouquinho Tá aí o Bilharinho no centro da Arena Jungle Entra com o punho esquerdo o Alan Miguel Aí o Bilharinho chuta baixo Responde o Miguel, também com chute baixo Ficou ali na canela do Bilharinho Ali chutou com a perna da frente, foi canela com canela Agora aproveitou para encurtar a distância ali O Alan Miguel está tentando catar a perna esquerda do Bilharinho Ele abre bem a base do atleta da Tim Nogueira Recebe a joelhada na parte interna da coxa direita E ele trava, o Bilharinho trava aquele braço esquerdo Vai dificultando o ataque do Alan Miguel Muito consciente, muito tranquilo Em suas apresentações, o Jonas Speed, o Bilharinho Você vê que ele vai tentando se defender do jeito que dá O amigo Helado ali segurou na tela para mim para o chão Estava posicionado ali do outro lado o Alessandro Souza Não deu tempo de advertir o Bilharinho E ali vai tentando se manter em pé do jeito que dá O atleta da Tim Nogueira, né Rússio? Vai se defendendo muito bem o Bilharinho Mostrando muita frieza, muita tranquilidade na luta A gente vê que o semblante dele quase não se altera Durante o combate O Alan Miguel vai tomando a iniciativa Vai ficando mais ativo no combate Buscando agredir mais o adversário O Bilharinho vai se defendendo, mas se defendendo muito bem Nesse começo vamos ver quando ele consegue Aguentar essa pressão e depois partir para o ataque Olha aí, agora o Alan Miguel Insiste que ele vai pegar e acabou Liberando a perna esquerda do Bilharinho O Bilharinho segue, ele grampeou o braço direito E vai tentando travar o braço esquerdo do Alan Miguel Olha aí, forçou a barra ali o Alan Miguel Representa Fight Club e Berge Rodrigues Tem quatro vitórias e duas derrotas Ele insiste naquela perna esquerda ali do Bilharinho Faz postura, projeta o quadril ali para frente Mais uma vez consegue esgrimar o braço esquerdo Agora vai, não, não foi Bilharinho conseguiu evitar a queda Muito atento a luta o Bilharinho Aproveitou a perna muito longa que tem para evitar essa queda Se defendeu muito bem, o Bilharinho está bem calmo no combate Mas o Alan Miguel vai tomando a iniciativa Agredindo mais, nesse momento vai vencer no combate Aí ele chuta abaixo, o Bilharinho entra com a mão esquerda Imediatamente com o cruzado de esquerda também O Alan Miguel mais um ali, olha, no contra-golpe Aí a sequência do Bilharinho Fute frontal na linha de cintura do Alan Miguel Vai tentando enquadrar agora ali o Alan Miguel Ele caminha para o lado direito Mais uma vez deu o bote Ali o Bilharinho empurrando ali, ó Tentando empurrar o rosto do Alan Miguel O Alan Miguel grampeou Agora a perna direita O Bilharinho vai tentar botar para baixo Vamos ver se agora ele vai conseguir E está ali de camisa branca ali, Rafael Feijão Mais um atleta brasileiro no UFC também ali A beira da Arena Jungle Marcando presença no Jungle Fight número 51 A intervenção do Alessandro Souza E os dois atletas estão reconduzidos aí para o centro da Arena Jungle Mais uma vez dominando Nossa, entra com balaço de direita O Alan Miguel, o Bilharinho tem que ficar ligado Ele tem que ficar esperto, hein Vamos caminhando para a reta final desse primeiro assalto E aí, Marcelo Russo, depois dessa boa sequência aí do Bilharinho Baixou a guarda e veio para frente o Alan Miguel O Alan Miguel está com uma postura muito boa nesse combate Está bastante agressivo, está bastante dominante Buscando sempre o centro do ringue Fazendo o Bilharinho se deslocar um pouco E também pressionando o Bilharinho, principalmente na grade E também com chutes longos Então acho que o Alan Miguel está em uma postura bastante interessante Agora acertou um golpe no rosto do Bilharinho Que mantém essa postura um pouco mais fria Um pouco mais conservadora no combate Mas o Alan Miguel vai me surpreendendo muito bem Vai fazendo um combate bastante interessante Vai conseguindo neutralizar qualquer tipo de ação Que o Bilharinho pudesse vir a ter Agora uma cotovelada Acho que essas cotoveladas aí é ilegal Porque bate na coluna, né Acho que não é permitido não, Rod Por esse ângulo aqui está aparecendo na coluna Isso não é permitido Mais uma ali, ó Uma ajoelhada ali do Alan Miguel É a resposta do Bilharinho Deu para sentir ali o Alan Miguel Aí o Bilharinho vai tentando encaixar Ia tentando encaixar o estrangulamento O Alan Miguel bateu no chão e voltou Lembrando que o atleta da Fight Club Berg Rodrigues É especialista no chão na luta De chão aí no jiu-jitsu E está trocando de igual para igual com o Bilharinho Que o atleta rápido tem as mãos pesadas É um striker por excelência E aí está a fim de papo O primeiro round foi para a conta Terceira luta, categoria até 61 quilos Jonas Speed Bilharinho contra Alan Miguel O Alan Miguel tomou a iniciativa do combate Foi para cima Conseguiu agredir bastante o Bilharinho Vamos ouvir um pouquinho com o Álvaro Ó, o Álvaro falando Não pode acertar mais golpes Porque esses golpes pegaram na espinha Na coluna O Bilharinho E o Alan Miguel está fazendo tudo certo Talvez precise dar um pouco mais de distância E golpear um pouquinho mais Mas está muito bem o Alan Miguel nesse momento Lembrando que é um lutador de jiu-jitsu Quer dizer, vai com a luta de chão Opa Olha aí Já mostrou o cartão de visitas agora No segundo assalto do Bilharinho Você viu o chute alto ali Deu uma desnorteada no Alan Miguel E o Alan Miguel voltou aí Aparentemente com a mesma intenção Que é de catar a luta Catar a perna do Bilharinho E botar a luta para baixo Mas foi você observou, Rússio O Gazé passando a instrução para o Bilharinho Para tomar cuidado com aquela cotovelada Ele estava pegando na espinha ali do Alan Miguel E fez bem o Bilharinho ouvir o seu córner Sempre os córners têm uma visão um pouco mais privilegiada Às vezes até mais experiente de combate Precisa os lutadores realmente Darem ouvidos aos seus córners Quando confiam neles É o caso aí Muito confiável Do Alex Gazé Um treinador bastante capacitado Bilharinho Eu acho que está aí O árbitro está bem atento a esse tipo de luta Fica muito parado ali na grade Está bem atento o árbitro Mandando a luta Dando, né? A agilidade a luta Dando, dando Botando a luta para acontecer Lutadores agora Agora o Alan Miguel está sentindo um pouquinho aquele chute Opa, tem um chute alto Esse pegou Peito do pé Pegou na lata do Alan Miguel No frontal Aí está a intervenção do Alessandro Souza A preocupação com a integridade física do atleta E aí não deu Não deu para o Alan Miguel Um chutaço Um chute alto Pegou em cheio Foi o peito do pé Ali no frontal do Alan Miguel E mais uma vitória No cartel do Jonas Speed Bilharinho Vibra Bilharinho Que essa é tua Vibra Bilharinho Fala Marcelo Rússio É, a vitória bastou bastante no primeiro round E não conseguiu Está aí o primeiro chute alto Que o Bilharinho acertou E o Miguel já ficou Um pouco mais Sentiu bastante O Bilharinho partiu para decidir E acertou esse segundo chute Você vê que o Bilharinho O Alan Miguel ficou Completamente grogue O Guarco estava bem de olho nele De novo Pegou bem no queixo Um golpe que desmontou Não sei como o Alan Miguel não caiu Se apoiou ali na grade Para não cair E o Bilharinho ficou de olho Esperando acertar mais um bom golpe Daí novamente o replay Realmente balançou Praticamente nocauteou O Alan Miguel Consciente do lutador da TinoGuel Perfeito Vamos lá Marcos Braga Vamos agora Vamos agora ao resultado oficial Do terceiro combate Desta noite De Jungle Fight No Rio Com um minuto e treze segundos Do segundo round Vitória O nocaut De Jonas Vitória Filharinho Filharinho O nocaut O nocaut De Jonas Obrigado.